Fiquei sua vida, eita nóis, só música de tristeza, já que esse computador formatou essa porra, ouvindo Diana, nada melhor, eu podia tá tomando uma cachaça, mas tô tomando coca. Mas é o seguinte, galerinha, vamos lá, vamos falar sério agora, enquanto eu tô restabelecendo todas as paradas do Gran Turismo, né, eu arrumei um outro save, infelizmente, vocês talvez não gostem, mas o save tá completo, mas tem alguns carros que são bem interessantes, e eu vou mostrar pra vocês não nesse vídeo, Mas enquanto eu restabeleço o computador, acerto tudo, o que eu vou fazer? Eu vou editar os vídeos aí, e eu vou editar os vídeos das lives, né, transformar aquelas lives, os campeonatos que a gente ganhou em vídeo, pra completar a playlist, né, pra deixar a playlist em dia, que é coisa que tá atrasada há muito tempo, então vocês vão ver vídeo de Gran Turismo saindo aí direto. Já tô editando esse, e eu vou pegar os melhores momentos, eu acho que esse campeonato, eu, foi meio que um passeio, então eu vou pegar só as partes, é, importantes da corrida, e vou fazer, né, editar e colocar um corte, legal? Então é isso, galerinha, é, mas a gente vai continuar, assim que eu terminar de editar esses vídeos, e já ir postando no canal, e também ajeitando o computador, né, deixando tudo, pelo menos a parte do Gran Turismo, Eu já arrumei um outro save, como eu disse, e um save finalizado, mas, é, tem muito carro interessante, inclusive tem um carro que é uma surpresa Muito interessante, quem pesquisar aí no Youtube, provavelmente vai saber, mas, eu nunca tinha visto uma parada nesse nível, beleza? Galerinha, então é isso, vou, vocês vão acompanhar agora o vídeo, eu vou editar aí, deixar só as melhores partes, talvez ele fique até um pouco curto, Mas a gente vai, né, vou soltar os campeonatos e deixar tudo certinho, os vídeos dos campeonatos, que eu fiz tudo em live, e tá tudo jogada no canal Então, vou organizar direitinho, e tamo junto, e vai, vou soltando esses vídeos, e provavelmente, se eu tiver tempo, vai sair live também, de outros jogos aí Não o Gran Turismo ainda, o Gran Turismo eu vou ajeitar todas essas séries e ir soltando no canal, e depois vai ter outros jogos Legal? Tamo junto, galera, um abraço pra vocês, e fiquem com o vídeo aí Ah, não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, quem não é inscrito, se gostar do vídeo, beleza? E acompanhar as lives, tamo junto, galera! Eu podia tentar fazer esse Itália Vanguard, né? Com o nosso Paganinho, né? Race of Red Amblin Skyline eu tenho, com certeza Tem um azulão ali, que Tá pra fazer estrago É, só Skyline, é, assim, de certa forma, original, né? Dá até pra mim pensar em correr com aquele nismo, se é que aceitam aí, né? Road Car Vamos ver se aceita o nismo Road Car Vamos dar uma olhada Ah, que bom que ele já tá em mãos aqui Caralho, 700 HP É, trocar o óleo do bichão aqui Beleza Vamos lá, vamos ver se aceitam o bichinho, né? Ah, só vem aqui pra ver se aceita Aí, ó Não Aceita, vamos lá O outro Curiosamente, o nível profissional, não O outro, o amador, paga melhor pela corrida São 10 voltas, eu acho que já tá com o pneu indicado Só não sei se ele tá muito apelão, né? Isso aí eu preciso ver ainda Deixa eu só ver o pneu aqui Se é esse mesmo Beleza, Racing Super Hard Bora Caramba, pra mim o jogo tá, tipo, muito alto Calma aí Meus ouvidos são sensíveis, ó Bora, bora, bora Partiu Skyline Passou o primeiro aqui Opa, eu esqueci que ele Que esse caralho é esquisito Ele joga a traseira que nem O pessoal tá abrindo lá na frente, né? Mesmo eu com 700 cavalos Beleza, no Robraiser a gente deu uma encostada Só Skyline lindo R33 aqui, ó Que maravilha Coisa mais linda Só as turbina cantando aqui Só os espirros só, hein? Nossa Calma, calma Alinha esse carro aí, caralho Olha só Cheguei bem no início Chegou mesmo, Edu Primeira Primeira prova aqui do Primeira prova aqui do Race Red Amblin Que é só Skyline só Prova só de Skyline A gente tá com Unismo Road Car aí Vamos ver o que vai rolar Você tá bom, meu querido? Tranquilo? Espero que você tenha gostado de ontem Deu jogando o Tóquio lá Que você indicou Foi bom Bom jogo Semana que vem Semana que vem não Acho que esse é o final de semana mesmo Já quero jogar mais Esse Sky é FR Ah é, por isso que eu tô brigando com ele Tá difícil pilotar essa tranqueirinha aqui Que bom, Edu Fico feliz que você tenha gostado Valeu mesmo Vamos lá Vamos lá, vamos se organizar O pneu tá esquentando ainda Por isso que a gente não tá Encostando também na galera O pessoal tem habilidade mesmo Tá sendo pressionado aqui Pelo R33 Boa No Robraiser aqui A gente deu uma encostada Bora lá Bora lá Agora que vamos Agora a gente deu uma encostada O FPS também encostou E abandonou a gente Mas tudo bem Vamos lá Pronto Aqui a gente já sai na reta Mais competitivo Eu acho o nosso carro na reta Um ligeiramente melhor que eles A briga tá boa Entre eles ali Bora Brincar Brincar aqui um pouquinho Depois Tudo sob controle Já chega de Robraiser Vamos entrar na briga aqui Da maneira correta Entrei na maneira correta Se o amigo não tem retrovisor É complicado, né? Opa Brincou depois Aí, garoto Skyline foi feito Para alemãs 24 horas Por isso ele é FR Regras Que meio que pedia O FR Ah, entendeu Ele é todo esquisito De pilotar, né? A gente tá acostumado Com o Skyline É 4WD, né? O Traciona 4 É Esse aqui Fica esquisito Porque Porque você dá uma saída nele De Você dá uma saída Acelerada nele Na saída de curva Ele Ele roda E não tem dó de você não Ele não perdoa o erro Aí você acaba Fusando o golpe Aí, ó Aí, ó Como ele não perdoa R34 Jc Jg Tcc São F&A Ah, tá Beleza, mano Esse é um R34 E do Não é R33, não? Quer dizer A base dele? Opa O R34 Não é esse Que tá na minha frente? Quer dizer Tava? Sei lá Ainda tá? Tá disputando Posição aqui comigo? Tá Esse que você está É o Pilotando o R33 Ah, tá Aí Vai o Brasil O Brasil não é Vanguarda em tecnologia Vai tentar o quê? Fala aí, Mun Você tá bom, meu querido? Tranquilo? Buenas noches Meu jovem Você viu que isso é Espanhol de bosta, né? Mas Você tá bonzinho? Então é isso, Edu É O Brasil não é Vanguarda de nada De Quase nada De tecnologia É Sabe o que é isso? É que a Joyce já Ela é jornalista A Joyce é inteligente Ela não é Ela não é burra, não Ela é jornalista Tudo mais É uma outra época Ainda tem que Investigar muito Sobre o que é Deep Web Pra ela saber Como é que funciona Tô bonzinho também, Mun De Buenas Tempinho bom hoje Tirando o sono Que eu tô Mas hoje tá tudo bom É Outra É Então O caso da Joyce Lá é outra geração Ela Ela precisa Ela precisa Investigar Ela precisa estudar um pouquinho Pra saber o que é Deep Web Que você entra com Um navegador Especial Que é o Thor Todo o conceito De É Que o pessoal chama De cebola Porque ela funciona Por camadas, né? Como se fosse uma cebola Então Então é muito fácil Você fala Ah, só pra agradar o povo Ah, vou investigar Deep Web Não funciona bem Assim, entendeu? É um pouquinho mais complicado Vamos lá Mais dez voltas Aqui Circuito De No entardecer Grand Valley Speedway Aí Edu Ela não é quadrada não É redondinha 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 Vamos lá Já passa Highline Aqui Já cola Nos outros Nossa Eu acho que ia passar Nossa Perdi o tempo Da freada Da frenagem Aqui Feio E só emendando O assunto Já que falou Com o Deep Web O que aconteceu Em Suzano Foi uma fatalidade Ali Mas eu falei Mas eu falei Redonda E não quadrada Ah tá Entendi Desculpa Eu entendi Que você tinha falado Que os Dos outros Skyline Também era Também era Quadrada Eu que Porque a armação Da lanterna Aqui é redonda Só emendando O que aconteceu Em Suzano Aí foi uma fatalidade Por mais Talvez O que ajudaria Ali mais ou menos Era Alguns professores Terem uma arma Alguma coisa Para parar o moleque Mas Isso acontece Em um país Com porte de arma Acontece Em um país Sem porte de arma Acontece Já aconteceu Na Dinamarca Que o porte de arma É Acho que Foi na Dinamarca Em que Um país Tem o porte de arma Proibido Já aconteceu Nos Estados Unidos Agora Nos Estados Unidos Acontece Bem na área Que o porte de arma É proibido Nas áreas De escola Então o cara Entra armado No lugar Onde não tem Ninguém armado Então aí Fica fácil Aí o cara Tá jogando No very easy Mas isso aí Foi um Foi uma fatalidade Infelizmente Aconteceu Mais do que Além de uma Além de uma Além de um caso De assassinato De todas aquelas pessoas É também um caso De suicídio Porque Os dois Quer dizer Um se suicidou E o outro Matou O moleque Matou O outro E depois Suicidou Então também Tem um caso De suicídio Agora Eu não acho Que o Brasil Vai conseguir Investigar Deep Web Mas pelo menos O fórum Lá Que os moleques Estavam trocando Informação Ali Pelo menos Essa galera Que comentou No Facebook Que estava Dando ponto Para o moleque Merecia Eita Virou Beyblade No mínimo Deveria ser Investigada Esses caras Estão com dificuldade Nessas coisas Estão mesmo Nessa corrida Não nessas Estão mesmo Porque eu Com o pneu Agora que vai ficar Verdinho Estão andando Na frente deles Estão sofrendo Um pouco A missão Do Kod Mata Inocente Sim Eu lembro Tão pesada Que dá Para pular Sim Eu lembro Eu Eu lembro Ter jogado Essa missão Aí É É que é assim Eu acho Que é assim Enquanto For no videogame Para mim Videogame Filme Para mim Tanto faz Eu não acho Que Nem videogame Nem filme Incentiva o cara A fazer isso Porque senão Você tem filme Que nem Centopéia Humana Centopéia Humana É o conceito De Um ser humano Ligado no outro Por regiões Pouco Pouco legais Então Você não vê isso Acontecendo pelo mundo É só É O problema Não está No filme Não está No jogo É Pagani Avangard É O som Da Avangard Alguma coisa Vamos lá Última volta Está acabando O rolê Ó Aqui O FPS Anda Rápido Sim Essa é Da Liga Profissional Na verdade Esse evento É o do Profissional Red Race of Red Ambline Né E agora Bora correr A noite Para o nosso FPS Entrar em Declinho Bravo Aqui Vamos lá Dez voltas Só porque Está me pagando 25 mil Ficamos andando Os piores Circuitos Que tem Pô Fala Skyline R32 Se eu fiz a corrida GT World Do profissional Ainda não Estou começando Pelas mais fáceis MR FR 4 Double G Spider Speedster Essa do Skyline Para depois Ir para Essas mais Complicadas Lá que eu estou Comendo poeira Dessa galera Aqui Essa pista É um saco É É um dos Traçados Mais bosta Que tem No Gran Turil Fora que No emulador O FPS Vai embora E ao contrário Ainda Pior ainda Olha O R32 Estando na minha Frente Covarde Sai daqui Rafa Vou me Concentrar Aqui Para tentar Buscar Os meninos Lá na frente Porque está Difícil Vamos lá 250 260 Caiu Um pouquinho A diferença Vamos ver Se no Robraise Cai ainda Mais É Não vai Cair Porque eu Errei A curva Feio Para Caramba Fala Emun Valeu Teu voltado Obrigado Achei que Tinha fechado A live Não Não fechei A internet Que fechou Para mim Caiu Tomou Um tombo Nossa senhora 10 segundos De diferença Meu Deus Carro Para ir Buscar Eu tenho Só não Tenho Braço Eu não Toco Fazer Circuito Ao contrário Para mim É Tudo Novo É um Lixo Também Acho Fala Driss Tranquilo Querido Obrigado Pel like Obrigado Mesmo É Não É Não Nenhum Skyline Comum Driss É Um Road Car Boa, essa foi um pouco melhor. Boa, FPS maluco. Fala, mídia. Calma aí, vamos devagar. O que eu me perdi? Eu estava tão concentrado aqui para tentar ir buscar os caras. Fala, posa. Fala, mídia. Você está bom, querido? Esse caralho aí é tração FR? Diz o Eduardo que sim. Eu não vi ainda. Só que saudade você, mano. Mídia também, velho. Estou fazendo live aí quase todo dia. Então, sempre passa aí no canal. Das 8, 9, 10 horas eu estou fazendo live. É claro que se eu estiver fazendo live de algum jogo que você não curtir, tudo bem. Faz parte agora de Gran Turismo a cada 3 dias por aí a gente está fazendo. Bem-vindo. Saudade de você também, meu querido. Some mais não. Como assim, cara? Não sei se você bate no meu popote assim de graça. Tá louco? Eu lembro que tinha um Skyline parecido com esse GT2 que era a tração FR. Por isso que eu não participo muito das lives. Não, mas faz parte. Achando? Bom, passando por aqui. Eu estou jogando alguma coisa que você goste. Por favor, fica aí. Deixa pelo menos um oi aí, pô. Nossa, eu estou fazendo essa coroa muito lenta. Dá para acelerar bem mais. Bom, continua em oito a diferença. Agora vai cair um pouquinho, né? Tá louco. Caiu para oito redondo, né? Vamos tentar o Robraise aqui para ver se dá. Até que dá, ó. Bom. Bom dia, Zé Almiro. Bom, muito bom. Para quem não conhece, é o Almiro. Tem um canal de... Tem um canal de culinária no YouTube. E os caras fazem o YouTube poop dele, velho. Que coisa maravilhosa. Como eu dou risada com aquilo, velho. Ei! Não roda, não. Olha, olha, olha. Que FPS, safado. Por isso que eu não participo... Pô, eu estou dizendo por causa do meu curso, que é à noite. Aí fica impossível participar das lives. Mas sempre que der, eu vou participar assim. Pô, obrigada. Faz curso do que, mídia? Dá um toque aí para a gente... Fala aí do que você faz curso para a gente falar sobre. Pelo nome é... O que é? Jornalismo? Alguma coisa assim? Faculdade? O que é? Nossa senhora! Desaprendi a fazer curva. Opa! Quase que eu levo junto a parede ali. Ah, curso de logística aqui em Perus, velho. Em qual lugar? Em qual lugar não? Tipo, qual instituição onde tem... É curso mesmo ou é faculdade de logística? Dependendo, eu vou procurar me informar. Não para fazer logística, mas alguma outra coisa. Ah, Etec. Entendi. Lá perto do centrinho mesmo? Aquele cara... Aquele cara do... Sei lá o quê. Então, eu não sei, Eduardo, se é o mesmo Pupi que a gente viu. Porque tem vários, então... Queria ficar na live, mas tenho que resolver umas coisas por aqui. Falou. Valeu, Dri. Só de você passar aí já me deixa feliz pra caramba. Sim, sim, velho. Perto do centro. Ah, tá. É... Se Deus quiser no... No final do ano... Não é em Perus, mas eu vou... Eu quero fazer... Assim que terminar de pagar o carro... Eu quero fazer uma faculdade de psicologia. Então... Vou olhar aqui na região. Se você quer... Se você quer daqui da nossa área, já sabe. Eu vou tentar ver ali na lapa... Alguma coisa por ali, né. Pra não ficar muito longe também. Bom, tá na quinta volta e a diferença não cai. Só abre, né. Começar a fazer as voltas direito. Começar a fazer as voltas direito. Eu quero, eu vou tentar... E assim. Eu vou fazer as voltas, vou... Tentar apertar o passo Pra essa diferença cair, porque tá demais É o campeonato Red Amblin alguma coisa Que é só de Skyline Nossa, Skyline tá com 700 cavalos E eu tô conseguindo tomar a pau dos outros Podiam parar nos botes dessa vez Só pra dar uma ajuda, né? Bom, caiu pra 8 Tiramos 2 segundos aí nessa Nessa volta que foi mais bem feita Tem hora que o Skyline Vão tudo pro pit Eu acho que é na Na nona ou décima volta Também acho, ô Luiz Eu tenho fé nisso Vamos ver Tomara Tô acreditando nisso Mas pega e tirou 2 segundos aí Nessa volta, né? Então quem sabe Quem sabe Não custa nada sonhar Será que vai ser necessário Parar pit stop? Não, eu não Isso é certeza O triste é se eles pararem no pit stop Voltarem com um desempenho melhor Que o meu me alcançar ainda, né? Quer dizer É difícil É, mas pode acontecer É porque eu tô correndo muito mal também, né? Mas tem uma tendência Mas tem uma tendência agora, né? Como o meu pneu é o super hard E o deles deve ser só hard A tendência é Eles percam um pouco de performance E eu ganho Ganho não, né? Permaneça na performance que eu tô E aí Compensa um pouco, né? O nosso carro começa a andar mais que o deles Nossa, que curva Mesmo sem FPS Foi muito boa Aí, ó Já encostamos Caiu pra 5, ó Então já conseguimos ver eles lá na frente, né? Eita, não Achei que ia bater Aí, ó Já caiu o absurdo, né? Example VGG 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 VGU VGG 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 V corrupted VGG Kan easter Já estão entrando tudo Eu já tinha encostado Valeu Falou Galerinha Vai tudo trocar pneu É só levar o bebê pra casa Sem fazer merda Que beleza Representou Boa garoto Vem 25 mil Vem no pai Vem pro foot Vem Só tapa de qualidade Tem aerofólio Mais um Ué É um carro cansado né Calçando e cansei Com carro Ah que bosta Caraca mais um Não 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 Quer ver By Drive Não By Maker Aí garoto Cadê É Nismo É É Nissan Direto Cadê a Nissan Aqui Ah lá É o mesmo carro Putz Qual que é o turnadão aqui 461 Ué Ué Quatro 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 Meia Um Cinco Miquel Um Diz